A Rússia deixou em aberto uma solução diplomática com a Ucrânia, mas as conversas para um acordo ainda não surtiram efeito. Os dois lados seguem movimentando tropas. A Rússia pode invadir a Ucrânia dentro de dias ou semanas ou até mesmo horas. Em meio a mais uma rodada de esforços diplomáticos para evitar o conflito armado, a Rússia envia navios de guerra para o Mar Negro. O Pentágono afirmou que a Rússia tem sim tropas em prontidão e tropas suficientes para invadir a totalidade do território da Ucrânia, que é um país bem grande. Os Estados Unidos reforçaram as tropas na Europa Oriental em meio a tensões na fronteira entre Ucrânia e Rússia. Então agora mesmo a Rússia está invadindo a Ucrânia. Ou não? Agora eu vou explicar tudo para você. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Ursinha, que estuda português. E sim, geralmente nesse canal a gente fala sobre o Brasil. Mas depois de todos os comentários e mensagens que eu estou recebendo de vocês ultimamente, realmente bastante, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar toda a situação para vocês. E também porque eu cansei ver na internet esses capas dos vídeos super chamativas, mas tão pouco informativos. Eu percebi que nem toda a informação atual da Rússia chega aqui para o Brasil. Enfim, hoje você vai saber o que realmente está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E quando a guerra vai começar. Antes de tudo, nós precisamos entender o que é a Rússia e a Ucrânia. Porque a situação é muito peculiar. Isso não é qualquer dois países que tem alguns conflitos. No jeito nenhum, gente. Esses são dois países com os relacionamentos muito interessantes. Primeiramente, você já ouviu falar a frase Kyiv é a madre das cidades russas. Kyiv, atual capital da Ucrânia. Então, como funciona e por que esse preverbo existe até nossos dias? Porque a Kyiv literalmente no passado era a capital da Rússia. Na verdade, lá é onde tudo começou. Toda essa Rússia inteira que a gente conhece nos nossos dias, na verdade, era só esse pequeno estado no passado como capital em Kyiv. Segunda coisa, muitos líderes da Rússia antiga, sobre quais a Rússia atual, tão orgulhosa, eles estão enterrados na Ucrânia, em Kyiv. Por exemplo, o cniazio Vladimir. Ele era tão importante na história da Rússia e Igreja Ortodoxa Russa que um grande monumento para ele está localizado agora mesmo, direitinho na frente do Kremlin. Outra coisa, é que tanto a Rússia quanto a Ucrânia faziam parte do Império Russo. E a fronteira entre esses países apareceu só em dezembro do ano 91. Agora imagina como esses países são perto, historicamente. A fronteira apareceu só 30 anos atrás. Mas durante de 13 séculos não tinha nada. As pessoas poderiam passar no jeito livre. Outra coisa, é que é bem complicado achar na Rússia ou na Ucrânia algumas famílias que não vai ter as parentes na Rússia ou na Ucrânia. E mesmo com o final da União Soviética, essas conexões da Rússia e Ucrânia, eles não se acabaram. Por exemplo, o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, ele era o filho de uma mulher ucraniana e o homem russo. E para ele, como para muitas pessoas naquele momento, não tinha até muita diferença. Ele realmente estava crescendo como essas culturas são juntas. E é absolutamente a mesma coisa como a minha mãe. O pai dele é ucraniano. A mãe é russa. Exatamente por isso, meu sobrenome é ucraniano. Ucraniano, Kovalenko, tem esse final de ko, que tem essa referência para a Ucrânia. Então agora vocês podem imaginar que para Gorbachev e mesmo como para minha mãe, nunca tinha alguma grande separação entre essas culturas. Eles eram tão misturados para eles, desde que eles são crianças, que foi muito complicado imaginar que um dia a gente vai chegar para essa situação onde a gente está agora. E outra coisa, a língua. Bem frequentemente vocês me perguntam se um russo vai conseguir entender um ucraniano. Muitos russos e muitos ucranianos vão entender uns dos outros por uma causa muito simples. Eles falam a mesma língua, chamada surjik. Surjik, na verdade, não é língua porque não é língua oficial, mas é um dialeto. Vamos ver esse mapa, por exemplo. Perto das fronteiras da Rússia e Ucrânia, eles falam do mesmo jeito, misturando as línguas. Algumas palavras podem ser do russo, outras do ucraniano. E todo mundo entende todo mundo. Tá bom, e o que está acontecendo agora mesmo? Depois de toda essa história juntos, depois de todos esses séculos, literalmente todo mundo está falando sobre que a Rússia está invadindo a Ucrânia. E uma coisa importante que não é tão clara para que tudo isso está acontecendo e por isso até mais assustador. A versão oficial diz que Putin quer receber garantias da OTAN de que a Ucrânia não se juntará à sua organização. Na verdade, a Georgia também. E, em geral, a OTAN vai parar com expansão para o leste, mais perto para as fronteiras da Rússia. Na verdade, toda essa história já está acontecendo por muito tempo, porque lá atrás, no final da União Soviética, um político dos Estados Unidos prometeu para Mikhail Gorbachev que a OTAN não vai se expansar mais para o leste. Mas nenhum documento ninguém assinou naquele momento. Existe só a gravação de conversa deles. O link para todos os documentos eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem melhor. E agora, depois de 30 anos a partir desse momento, algumas revoluções na Ucrânia, anexia da Crimea... A gente está aqui? Não, não é aqui no Brasil, nesse país do sol, país tropical. Aqui com possibilidade real da guerra. E parece que o melhor jeito que foi criado para receber essas garantias do OTAN começar a levar todos os tanques da Rússia para as fronteiras com a Ucrânia. E não só os tanques, um monte de armas. Tem tantos vídeos na internet sobre isso. Não, tá bom. E claro que a gente entende que também existe diplomacia oficial, não é oficial. OTAN manda mensagens para a Rússia, Rússia para a OTAN. Mas um monte de armas russas na fronteiras com a Ucrânia é uma coisa super marcante. E declarações públicas? Viu nossas armas? A gente pode. Claro que a gente não quer. Mas se vocês ou Ucrânia vai nos provocar, a gente pode. E Estados Unidos nesse momento? Eles com certeza vão fazer isso. Pega nossas armas. E a Ucrânia nesse momento? Caramba, vocês podem resolver isso novo na minha territória? Porque realmente, se por causa desses jogos políticos alguma coisa vai acontecer, a Rússia vai ter os problemas de verdade. Novo pacote das sanções de todo mundo está chegando. Mas é claro que a pior situação, a situação mais triste vai ser com a Ucrânia. Porque a guerra vai acontecer na territória deles. Isso é super mal, super sério. Imagina, agora mesmo, todo o país, Ucrânia, está numa situação complicada e tensa. As pessoas lá simplesmente não sabem o que esperar e o que fazer. Algumas estão com medo, outras realmente se preparam para uma guerra. E isso é absolutamente insano no século XXI. Mas isso é terrível de qualquer jeito. Porque a guerra é coisa terrível em qualquer século. As mulheres na Ucrânia aprendem como usar as armas. Então, o governo russo quer que a OTAN vai parar sua expansão para o leite. Depois de algum tempo, a OTAN mandou a resposta oficial. E essa resposta, por algum caso, era roubada e apresceu nos vários jurnais pelo mundo. E a mensagem falou que a OTAN está pronto para a conversa, controle mútuo em armas e só. Eles não podem dar garantias para a Rússia que eles não vão receber novos membros. Surpreendente, né? Surpreendente. Não, realmente, por que eles vão querer dar essas garantias para a Rússia? Não que isso é um pedido estúpido. Com certeza, isso não é o maior prazer quando as fronteiras do seu país estão recebendo mais e mais bases militares da OTAN. Não, mas por que a OTAN vai agora aceitar isso? Porque lá no fim da União Soviética, naquela conversa com o Grabachev, eles poderiam ainda, pode ser, pensar por que tudo foi ainda não tal organizado. O mundo estava recebendo nova organização. Parece que naquele momento os políticos russos perderam a possibilidade de assinar algum documento sobre isso e a gente está aqui. E nos nossos dias, pedir alguma coisa assim da OTAN provavelmente não vai dar resultado. E a única coisa que você pode fazer é falar... Viu nossas armas? A gente pode. Claro que a gente não quer. Mas se vocês ou Ucrânia vai nos provocar, a gente pode. Então agora é resposta para a pergunta principal. Vai ter a guerra? Gente, ninguém sabe. Impossível falar sobre isso agora com certeza, porque muitos, muitos fatores, muitas pessoas, muitos países numa coisa só. Muitos líderes nessa história e cada um tem seus interesses próprios. Mas se eu poderia agora explicar para vocês por que não vai ter guerra, eu poderia falar sobre esses fatores. Primeiramente, essa guerra vai custar muito para o Putin. Sim, a Rússia tem um exército muito grande, muito forte, mas a Ucrânia ainda é um país grande e tem um exército grande também. Então a Rússia vai ter grandes perdas pelas pessoas e pelos dinheiros. E com os dinheiros não está tudo bem no jeito nenhum agora no país. Segunda razão, e se a guerra vai começar, isso vai dar para a OTAN uma razão muito legal para se unir e para candidar outros países em OTAN. E para crescer até mais, para ficar até mais forte. Exatamente isso, o que o Putin não quer no jeito nenhum. Ele quer pelo contrário. E razão número três, por que provavelmente não vai ter guerra, é que o povo russo não quer isso. Porque uma coisa é o governo russo, e absolutamente outra coisa, as pessoas da Rússia. Sim, e claro que na Rússia também existe propaganda do governo. E existem as pessoas que assistem muita TV e que realmente acreditam em qualquer coisa que o governo vai falar para eles. Mas isso não é a maioria das pessoas. Isso não é todos os russos, no jeito nenhum. Mais uma vez, durante mil e trezentos anos, a Ucrânia e a Rússia completaram e história, e tradições, e culinaria, e artes, e muito mais. Quase todos os na Rússia tenham parentes ou amigos da Ucrânia. E dói só para imaginar que isso pode acontecer. Mas, acontecendo o que está acontecendo, e agora você sabe tudo, então divide esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas entenderam a situação de verdade. Obrigada por assistir esse vídeo. Até mais.